João Pessoa, em linha direta. Olá, muito boa tarde. Estamos iniciando a nossa participação aqui direto da redação do Portal Diário aqui na Grande João Pessoa. Nesta segunda-feira, hoje dia 6 de junho de 2022. Informações da área policial aqui na capital paraibana. Pelo menos cinco pessoas foram apreendidas no início da manhã desta segunda-feira aqui em João Pessoa, durante a Operação Algoritmo, que pretende cumprir pelo menos dez mandados contra pessoas suspeitas de estupro, homicídio, latrocínio, roubo e estelionato. Segundo o capitão Adriano Frazão, da Polícia Militar, a operação começou por volta das cinco horas da manhã e até às sete e quarenta de hoje haviam acontecido aí prisões nos bairros do Bessa, Jardim Oceania, Cristo Redentor, Mandacaru e Mangabeira. A operação foi feita como resultado de investigações feitas por meio do Observatório da Gestão Pública, o OGP, com ações de inteligência conjuntas entre o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime, organizado do Ministério Público da Paraíba, o GAECO e a Polícia Militar. Portanto, essa operação acontece nesta segunda-feira aqui em João Pessoa, suspeitos de crimes violentos são apreendidos em operação aqui na capital. Pelo menos aí cinco pessoas suspeitas de estupro, homicídio, latrocínio, roubo e estelionato até às sete e quarenta desta manhã já haviam sido apreendidas na operação Algoritmo aqui em João Pessoa. Mais uma informação que nós temos na área policial é que um homem foi alvejado e morto a tiros neste domingo no bairro de Mussumagro, na zona sul aqui de João Pessoa. De acordo com as informações da Polícia Militar, habitantes da região acionaram a polícia após ouvir os tiros. No local, os policiais encontraram a vítima com marcas dos tiros e de agressões por pedradas no rosto. A Polícia Civil informou que o corpo ainda não foi identificado até o início da manhã desta segunda-feira. Não há informações dos possíveis suspeitos ou motivação do crime. Portanto, este caso aconteceu na noite de ontem no bairro de Mussumagro, na zona sul aqui de João Pessoa. Estas são as nossas informações na tarde desta segunda-feira para o Olho Vivo, a marca da exclusividade. Um forte abraço a todos. A gente retorna amanhã aqui na Rede Diário do Sertão. Um forte abraço a todos e até lá, se Deus quiser.